Oi meus amores, tudo bem com vocês? Olha, vamos ter aí um resultado bem legal aí neste cabelo. Ela tem apenas 8 anos de idade e ela queria alisar. Aí vamos conversar sobre esse ponto. Será que pode alisar cabelo de criança? Vai ter algum problema? Ah, progressiva é sem formol, eu posso estar usando? É interessante eu falar desse assunto aqui com vocês. Primeiro, não tem, se for uma marca segura, se for um produto de qualidade, não vai ter problema nenhum se você quiser alisar, viu? Neste cabelo aí, por exemplo, eu decidi não alisar. Tudo é questão de você saber conversar com a criança, porque a gente sabe que a criança vê o cabelo liso, aí que é liso. Tem a questão da escolinha, dos amiguinhos, né? Ficar fazendo hora, essas coisas. Aí a criança acaba aqui achando que o cabelo dela é ruim. Então, assim, é saber cultivar o interesse ali, a valorização dos cachos dela e fazer com que ela entende que dá pra ficar uns cachos bonitos sim, sabendo cuidar e fazendo um tratamento correto. Por exemplo, neste cabelo aí, depois que eu conversei com ela direitinho, que não era bom ela alisar, porque o problema não era alisar, o problema era depois. O problema era a manutenção desse alisamento. Imagine só, uma criança apenas de 8 anos de idade, alisar o cabelo e ter que ficar retocando a raiz de 3 a 5 meses e passar a vida toda com isso. Então, eu, na minha opinião, eu não acho isso legal pra uma criança. Se fosse alisar somente uma vez e pronto, tudo bem, seria ótimo. Mas não, a gente sabe que o cabelo é muito cacheado, aí depois de 3 meses a raiz já vai estar grande, já vai estar volumosa. E ela vai querer deixar sempre lisinho e, imagine só, passar... Enfim, gente, eu acho que eu, na minha opinião, eu não indicaria uma criança estar fazendo alisamento. Porém, se for o desejo da mãe de querer realmente alisar, eu aliso sim com a autorização da mãe. Por exemplo, a mãe dessa criança estava a todo momento presente ali na hora, né? E eu conversei tanto com a mãe como com a filha. E eu fiz com que ela entendesse que os cachos delas eram bonitos, só precisava fazer um corte, fazer um tratamento adequado pro cabelo dela e uma boa finalização e que ela ia mudar de ideia após ver o resultado. E foi dito e feito, né? Eu quero falar pra vocês do procedimento. Depois que eu conversei, tudo direitinho, né? Então, eu decidi fazer esse tratamento da linha da ProHal, que é um tratamento propriamente para cabelos cacheados. Vocês viram lá no início que eu ajeitei ali primeiro o corte, né? Primeiro, assim, eu tirei aquelas pontas lisas do cabelo dela, que aquelas pontas lisas não eram de alisamento, viu? Ela nunca alisou. Aquilo ali só foi uma escova e chapinha que ela foi fazer em um salão de beleza e simplesmente algumas partes do cabelo dela alisou, somente na escova e chapinha. E isso acontece quando você coloca temperatura a mais em um cabelo muito fino, em um cabelo que não aguenta aquela temperatura. Somente a temperatura da chapinha, sem produto químico, ele tem sim de modificar a estrutura do fio, viu? Ele tem o poder sim, somente a temperatura alta da chapinha em um cabelo que não tem resistência para aquela temperatura, que é o caso do cabelo dela. O cabelo dela é muito fino, recebeu uma temperatura muito alta na chapinha e acabou que alisando em algumas partes. Assim aconteceu também com a mãe dela. Então, isso é normal e é bom a gente ter cuidado quando faz uma escova e uma chapinha no cabelo. Comecei com a lavagem usando o shampoo dessa linha de cachos da Prohal. Eles não... Essa linha aí, gente, esse shampoo não tem componentes pesados, viu? Além dele ser lupu, ele também vai estar ali protegendo, preparando o cabelo para os tratamentos. Depois, vim aplicando a máscara de tratamento, onde ela vai proporcionar uma hidratação intensa nos cabelos cacheados. Esse tratamento eu deixei em torno de 20 minutinhos, só enrolado no papel filme. Depois, apliquei o Levin, que é um creme de pentear, propriamente também para cachos. Ele vai ali proporcionar mais definição para cabelos ondulados e cacheados. Neste cabelo, como vocês observaram, eu apliquei com ele muito úmido. O cabelo dela é muito poroso, extremamente poroso. Então, na hora da aplicação do creme de pentear, eu deixei bastante água, apliquei... Apliquei assim... Não apliquei mecha por mecha. Eu apliquei no cabelo inteiro, como vocês viram. E tirei o excesso ali da água, que, claro, foi junto também com o excesso de creme. E eu fui penteando. Aonde eu vi a necessidade de reaplicar mais produto, eu reaplicava. Mas, como vocês viram, somente aquele tantinho foi o suficiente para deixar os cachos mais maleáveis. Mas, isso depende do cabelo. Se for um cabelo grosso e muito poroso, aí você vai ter que colocar mais produto. Então, tudo vai depender do cabelo. Para finalizar, para depois, assim, fechar com chave de ouro e eu começar com a secagem... Com a secagem e usando o difusor, eu usei o spray ativador de cachos. Para finalizar, para fechar com chave de ouro, eu usei esse spray ativador de cachos. Ele vai reduzir os frizz excessivo e vai prometer mais aí uma definição duradoura nos cabelos, tanto cacheados como ondulados. Então, eu apliquei bastante, como vocês viram, né? Sem pena. Apliquei por todo o cabelo e iniciei aí a secagem usando o difusor. A Louise, eu não tenho difusor. Você pode estar usando a touca de cetim ou, então, deixar o cabelo secar naturalmente. A touca de cetim, eu tenho até vídeo dela também aqui no canal, viu, gente? É muito prático. É bem barato também. Mas, vai ficar aí de acordo com a necessidade e o desejo de vocês como vai finalizar o cabelo. Eu fiz a finalização usando o secador, né? O difusor. E esse foi o resultado. O resultado ficou incrível. Ela, claro, amou. E, claro, após ver os cachinhos dela, desistiu totalmente de alisar. E a mãe dela comprou a manutenção para ela continuar esse tratamento no dia a dia dela. Porque ela não estava usando linhas adequadas para o cabelo dela. Então, deixava o cabelo sem definição, deixava o cabelo mais áspero, mais seco. Então, é importante usar uma linha adequada para aquele seu cabelo. E quando a linha, ela oferece bons tratamentos, bons ativos hidratantes com qualidades na matéria-prima, o resultado do cabelo, ele vai ficar outro. Ele vai ficar realmente um cabelo mais sedoso, mais brilhoso. E vai modelar facilmente aí os cachos. Toda essa linha, você pode estar comprando também no site da ProHal, viu, gente? E vocês podem ter desconto. 15% de desconto. É só usar o meu cupom LUIZALENCÁ. E você já garante aí o seu desconto. Se você gostou da dica, deixe o seu like, compartilhe, comente. E até o próximo vídeo. Beijão!